Assistir a um bom filme está entre as melhores coisas da vida. Não importa o gênero que você gosta, sempre vai haver um filme que mexe muito com você. Falar de filme sem se lembrar da marcante sessão da tarde é algo quase impossível. Isso porque o programa da Rede Globo fez parte da rotina de muitas pessoas, principalmente ao longo das duas últimas décadas. Tanto é que existia uma época em que a maior parte das crianças e adolescentes esperavam ansiosos o começo do programa, diariamente. Alguns filmes exibidos acabaram se tornando clássicos e marcaram tanto que até hoje as pessoas ficam mexidas apenas em ver uma foto ou um trechinho deles. Além da nossa geração, nossos pais provavelmente acompanharam vários filmes na sessão da tarde. Visto que essa parte da programação da Rede Globo já está no ar há mais de 45 anos. Por isso que muitas pessoas dizem que os filmes da sessão da tarde são sempre os mesmos reprisados incontáveis vezes. Mas você já se perguntou qual é o filme mais reprisado na sessão da tarde? A resposta virou piada, já que sempre é apontado, A Lagoa Azul, como primeiro lugar. No entanto, acredite, esse não é o filme que mais assistimos nas tardes da Globo. De acordo com levantamentos da própria emissora, divulgado nas redes sociais da empresa, o filme que mais foi reprisado na sessão da tarde foi Ghost, Do Outro Lado da Vida. Esse longa foi lançado no dia 1º de novembro de 1990. Segundo a Globo, a primeira vez que Ghost foi exibido na sessão da tarde foi em 1990. Desde então, o filme foi exibido 25 vezes. Por mais que a Globo só tenha dito qual filme foi o mais exibido, com a ajuda de uma enciclopédia virtual colaborativa, feita por fãs da emissora, foi possível descobrir quais foram os outros filmes mais exibidos nas tardes. Claro que como essa lista é feita por fãs, é difícil garantir que cada exibição de cada dia de cada ano realmente foi computada. No entanto, de 1983 para frente, a lista está razoavelmente completa. Então, tendo-a como base, os outros filmes mais exibidos na sessão da tarde foram De Volta à Lagoa Azul, com 18 exibições. Um Príncipe em Nova York, com 17 exibições. Meu Primeiro Amor, com 14 exibições. As Patricinhas de Beverly Hills, com 12 exibições. A Bracadabra, com 11 exibições. Se você gostou do vídeo, dê o like, se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela, ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir, e até a próxima!